Pessoal, hoje não tem live, infelizmente, fui pro cinema, mas eu não vou deixar vocês sem conteúdo não, então vai sair tanto esse vídeo aí pra vocês, né, às 7 horas, com uma auto-explicação do que aconteceu no canal, tanto vai sair também um GF aí pra vocês curtirem, né, alguma coisa aí enquanto eu tô lá no shopping. Provavelmente quando vocês estiverem assistindo esse vídeo aí, eu já tô, no caso esse aqui, eu já tô voltando pra casa, tá gente, né, graças a Deus, né, ocorreu tudo bem, e eu gravei mais um conteúdo bem legal aí sobre o shopping pra vocês verem no futuro, ok? É isso aí, é um vídeo simples, é um vídeo sem muito roteiro, é apenas pra avisar que não tem live, pelo menos agora, né, talvez eu faça uma live de madrugada, no sábado, talvez eu faça uma live no domingo, né, posso fazer ali, me ajeitar pra fazer meio-dia, uma live, enfim, quem sabe sábado que vem eu não faço duas lives pra compensar, enfim, tudo pode acontecer, fica aí, tá gente, né, essa, essa pequena reflexão, né, tudo pode acontecer, enfim. Um beijo pra vocês, amo vocês, muito obrigado por fazerem parte da minha vida, não fiquem tristes, eu também tenho o que curtir, também tenho o que passear, e é isso, tá gente, né, em breve vocês vão ver o vídeo, tá? E é isso, fechou? Tchau, tchau, gente, até breve, tá? Enfim, fiquem de olho aí que eu posso fazer uma live aí mais tarde, né, de madrugada, que eu durmo tarde hoje, por exemplo, fui dormir 3 horas da manhã, enfim. Tchau, tchau.